Já tentei, e não consegui. Pra mim foi muito difícil voltar a me conectar com o esporte depois da lesão. O mais difícil foi aceitar que não ia ser mais o mesmo jogador de antes. Mas aceitei, agora eu tô aqui, olha, aproveitando como nunca. É, tá certo. Acontece que com a música é diferente pra mim, porque a música tá associada a Helena e ao Lucas. E eles não tão mais. E você não acha positivo lembrar deles voltando a tocar essas músicas? Como ficou com o que conversamos? Foi bom desabafar? Foi, mas... Cada vez que eu penso nela, sinto uma culpa imensa. Eu acho que nunca vou conseguir superar. E aí, do que estão falando? Imaginando como vai ser o castigo de hoje do Sargento Kast. Acho que estão desconversando. Não sei por quê. E aí, o que achou do lugar? É muito top. Não disse? É muito legal mesmo, né? E aí, tudo bem? Oi. Oi. Esse é o Juan, o dono do café. Ah, ok. Bem-vindos ao Jukebox. Tô muito afim de escutar vocês. Muito obrigada. Bom, então, começamos? Vamos, vamos lá. Vamos. Vamos. Ven, 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 ven Atrévete a soñar Una e outra vez Ven, 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 ven Atrévete a volar Que nadie nos va a parar Perfeito. Muito bom.